O solfejo do 469, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Lá, si, dó, mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó, ré, dó, si, mi, si, lá. Lá, si, dó, mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó, do, si, si, dó, ré, mi. Mi, ré, dó, lá, si, lá, fá, si, dó. Dó, ré, mi, lá, dó, mi, ré, si, dó. Mi, ré, dó, dó, ré, dó, si, si, lá, fá, mi. Lá, si, dó, dó, si, si, lá. Presta atenção nesse hino, porque ele tem tercina. Ele tem lá embaixo, no penúltimo pentagrama do couro, tem síncopa, tá bom? Então, presta muita atenção, tá? Essas tercina aqui, ó, que tá no segundo pentagrama do couro, você dá si, lá, fá, no quarto tempo. Si, lá, fá, que cai no mi aqui, ó. Tá, ó, dó, lá, si, lá, fá, mi. Essas três notas dentro de um tempo só, porque são tercinas, tá? Depois eu vou explicar o que é tercina. Quando chegar aqui... Segundo compasso, segundo pentagrama, um, dois... Terceiro compasso que já vai entrar aqui embaixo, tá vendo? Então, você vai fazer aí, dó no primeiro tempo, dó no segundo tempo, ré no terceiro tempo, vai subir o ré e vai dar esse dó aqui em cima, ó. Quer ver, ó? Dó, dó, ré, dó. Tá? Esse dó aqui em cima é bem curtinho. Dó, si, lá, fá, mi, lá, si. Aqui que é a encrenca. Vai dar dó aqui embaixo, já vai levantar a mão no próximo dó. Dó, dó, ó, si, si, lá. Meu Deus, irmã. Tchau. Obrigado.